Música Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 6 de abril, na comunidade da Rua Filadelfo Maranhão, conhecida como Rua da Barreira, para realizar a reposição de lona nessa área de risco, de deslizamento de massa. Esse é um trabalho da Defesa Civil Municipal, junto à Prefeitura de Barra do Guabiraba. Como é que a senhora se sente com essa ação da Defesa Civil aqui? É, agora estamos mais seguros, né, porque quando a chuva bate, caiu do barro. Esse ano a Rua já tirou daqui umas duas caçambas do barro, porque quando caiu o barro, ela ia na porta da cozinha. Teve na outra enchente, e quando eu abri a porta, o barro chega e veio. Mas agora estamos mais seguros, né, que a chuva vai bater e vai descer, não vai afetar muito o barro. Eu agradeço ao menino aqui, que a Defesa Civil vinha fazer esse trabalho. Então, agradeço. E mais seguro, né? Enquanto estava colocando repondulona em uma área de risco, fomos sacionados novamente, que houve o deslizamento de massa. E é esse trabalho que a Defesa Civil do município vem tentando desenvolver, para que não haja um risco eminente de vida, né? E a gente vem desenvolvendo esse trabalho em toda a comunidade, como também Rua da Parra e outras ruas que são afetadas pelo deslizamento de massa. Seja com chuva, no período de inverno ou não, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Prefeitura Municipal de Barra do Guabiraba, construindo uma nova história.